Oi gente, bem-vindos ao Centrados em Portugal. Eu sou o Hudson. E eu sou a Patrícia. E aqueles... Nilson e Fatma. São Nilson e Fatma, conseguimos tirar eles da caverna, olha aí. Faz tempo que eles não participam aqui, né? Hoje nós viemos aqui no Fundão. E vamos passear um pouco e mostrar pra vocês como é bela, é linda e é cheirosa essa cidade. É cheirosa, de verdade. Trouxemos eles aqui pra conhecer um pouco dessa cidade. Pra sair de casa um pouquinho. E eu acho que eles estão amando o Fundão. Mas quando eu ligo a câmera eles congelam. E nem tá gelado aqui. É só o drama mesmo. Tá frio, tá muito frio. Essa frutinha aqui, eu já vi ela na Covilhã bastante, vi aqui agora. E eu procurei saber que frutinha engraçada era essa, com essas espículas, assim, sei lá como é que é isso. Eu não provei, mas se come. Mas não se come muito, porque ela contém um teor de álcool bem forte. Então o pessoal faz aguardente com isso aqui. Que é muitíssimo forte, nem pode vender no comércio. O pessoal faz assim, pra si, mas não pode vender. E eu tô com medo de provar. Eu não peguei na câmera, mas Fatma já comeu uns 5. Não. E aí E aí E aí E aí E aí ele tá tirando foto dos turistas ali os turistas ó é carvalho é outra essa árvore é carvalho não sei responde aí gente é carvalho é salgueiro essa é salgueiro acho que é salgueiro né responde aí se eu tiver errado é a mãe Patrícia é a mãe Patrícia tá na minha não aproveitando a única vez para sair de casa tá aproveitando barriga cheia meu amigo a gente não cansa de vir aqui na hora doce é muito delicioso e aí o que acharam delícia Nilson muito bom olha aí vamos seguir caminho que hoje ainda vamos andar um pouquinho mais vamos lá isso aqui é o que essa casinha como é isso para vigilância para vigilância é a vigilância é aqui e como todo porque já derrubaram a história toda rodeada de portas onde o pessoal onde eles você lembra que nós estamos em uma região de divisa com a Espanha isso agora sim é só o território território guerras entre Espanha guerra de reconquista é do território os castelos eles servem como vigilância tanto territorial quanto patrimonial se não se você permitir que as tropas inimigas entrem eles vão saquear a cidade é legal de ver essas inscrições nas pedras o que foi dito para gente algumas vezes é que os pagos por ter colocado aquela pedra ali saber quem foi o operário que colocou para ser pago por aquilo e eles tinham maior orgulho porque ficava registrado aqui no castelo nas construções o símbolo deles olha que legal aí dá pra ver que toda essa fila tem esse esse f essa daqui aqui já é outra inscrição aqui já tem outra inscrição desde o ano essa do ano mil antes de cristo já era pintado isso aqui então tem muitas achadas inclusive temos tem vários museus aqui que mostram o período artefatos coisinhas que foram achadas por época você viu muita coisa aqui ó muito médio depois de quase morrer sem fôlego subindo a escada achamos de um lado a bandeira brasileira do outro lado bandeira portuguesa é lindo isso daqui é muito lindo lindo nós estamos no topo da torre de homenagem daqui do castelo de belmonte e olha aí parte que vista opa que vista que coisa linda isso aqui é demais dá para ver a covilhã dá para ver várias aldeias aqui é muito bonito muito 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 bonito vou mostrar para vocês eu estava reparando aqui que nessa igreja aqui lá embaixo na frente da igreja tem uma cruz tradicional em formato tradicional mas logo aqui do outro lado a gente vê uma cruz aquela cruz de malta que foi usada como símbolo das navegações portuguesas então isso demonstra é portugal querendo demonstrar essa esse pioneirismo das navegações dos descobrimentos olha só que coisa linda ali é chuva está chovendo lá em cima aqui dá pra ver ali é chuva não deus sim para que eu sei eu sei mas ali é chuva aqui dá pra ver a covilhã lá no fundo consegue ver sim aquela do alto aquelas casas que estão lá em cima covilhã eita acendeu agora o só é hoje é o início das comemorações do hanukkah e aqui em belmont como é uma um forte nossa a gente tá muito emocionado feliz cara tem uma forte influência judaica então comemoram aqui tá muito lindo tá um clima muito muito legal tá um clima muito muito feliz hoje começaram a acender as luzes do candelabro e cada dia no decorrer dessa semana eles vão acendendo uma luzinha a mais muito bonito muito 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 bonita muito bonito muito muito bonito né nisso e fátima compraram algumas coisas ali ó azeite de portugal e azeite de israel patrícia ficou um pouco emocionada é e fátima tá tirando foto do nada ali tô tirando foto da roupa ali meu deus que vergonha é muita vergonha para uma pessoa só e foi foi bem emocionante a gente tava ali dentro da loja e deu a hora deles fazerem um agradecimento e nós estávamos nessa loja eles começaram mesmo assim então cantou um sound e fez um agradecimento e tudo em hebraico falando hebraico e cantando e foi bem legal foi massa foi muito bonito pena que não deu para filmar né graças a deus por estar vivo hoje nesse momento presente achei bonito bacana gratidão deles e alegria deles batendo palma depois agradecer contou toda a história de israel né e ia crescer porque tantos não teve esse privilégio de hoje neste momento está aqui né e cada um de nós estamos aqui compartilhando isso com cada um de vocês pois é então foi ele contou justamente a parte do Hanukkah que é quando os hebreus purificaram o templo e expulsaram os inimigos e aconteceu um milagre então eles acendem essas velas e cantam e agradecem então foi bem legal eles deixarem a gente participar disso eles ficaram literalmente num milagre e Belmonte é lindíssima eu sei que já fica muito clichê da gente dizer que todo lugar que a gente vai é bonito mas Belmonte de fato é muito bonito hashtag Belmonte hashtag o que? hashtag Belmonte gente então até a próxima um beijo meu Deus é muita vergonha meu Deus é muita vergonha não chega vai se molhar bem geladinho delícia e aí água do fundão é bom? delícia só gelada aqui que